e aí vamos jogar mais rankings aqui vamos tentar manter o time vivo focar no jogo mais no jogo do que nos comentários estão vamos concentrar primeira partidinha do dia tô gravando isso aqui sábado opa rei a cura me distrair aqui cura a diva a ana que cura demais o mapa da xx gancho quem tá no chat a rei art a diva aí é o que é isso o ping está 40 e pouco tem que ter pouco normal e 19 20 tomar cuidado com esse Link Red Que isso em arte? Ah, essa da frente procuradiva Ah, Tracer Essa Tracer vai vir pra cima de mim agora Matou o Zenyado Tem que tentar botar essa Tracer pra dormir Não, não mata meu Reart Não, não mata meu Reart Cadê meu Reart? Cadê meu Reart? Ah Ah Caraca, não deu pra curar ele Caraca, não deu pra curar ele Caraca, não deu pra curar ele Botei o Metri pra dormir Botei o Metri pra dormir Só dá, tem outro Caraca, não deu pra curar ele 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 E aí 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 É curar alguém pulando aí É ruim difícil E aí E aí E aí Não, não matei alguém ali Não né Maquetem Na coisa que a gente chega lá e não tem ninguém pra Pra usar meu ult Foram É Bairra Da preta Eu Podemos Deixa eu sair daqui. Vai Zenyatta, mata ela. Suporte ajuda o suporte, maluco. A gente vai perder a meca. Ah, eu ia jogar, mas não tava pronto. Nossa senhora, acabou com o Genji na hora. Deu pra fazer nada. Ah, isso é melhor do que o... Porra, os DPS do time não estão matando o cara. Deu merda quando o Genji foi pra lá. Ah, isso é melhor do que o... A cara tá com a Jack Hatch ainda. E aí 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 Não! Tira no pneu! Isso! As pessoas ficam em pânico e preferem fugir do pneu do que atirar no pneu e morre fugindo. Não! Vai morrer ninguém! Ai! 40 segundos só! Sem pânico! Fica todo mundo cobrindo o outro. Não caia no gancho do Roadhog. Tenta o curativo aqui. Tenta o curativo. Minha dedida vai estar ali dentro. Oh, Roadhog! Isso! Tentar tirar a cura deles. Tentar tirar a cura deles. Ah, não! Merda, cara! Tem que ter alguém de olho ali. E a gente podia estar indo por ali, mas estava morto. Vamos acabar entregando ali nesse checkpoint. Ah, vamos entregar. Tentar tirar a cura deles. Tentar tirar a cura deles. Eu amo os brilhos de merda! O que é passado, o lixo! Ih, começou horrível. Tentar tirar a cura deles! Mas realmente, esse Ganji não está... Minha lâmina está pronta para ser liberada. O Zenyatta deve estar com o Prata, então. Ou o Soldado. Terceitava com o Lobby da Discord. Seguramos. As coisas estão indo bem para o nosso lado. Aquela espreguiçada. Vai alguém de Rearte que eu estou curando. Só não dá de louco aí. Falei, mas... Só esses caras aqui. Rearte, Genji e a Diva estão no chat. Rearte. É, boa. Quebrar a torre bem rápido. Tem a Diva lá. Vai me atrapalhar a curar. E aí, Rearte. O monte tem uma Ana sempre curando o Rearte aqui. Nossa, eu joguei o meu bagulho e a Diva engoliu. Vai, Rearte. Vai pela direita. E aí, eu atirei nele sem querer. Aí, vamos pegar essa Diva. Isso, isso. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Boa. Boa. Meu bebê. Cadê a torre? Tem torre? Nossa, Genji tomou um fumo ali. Soldado atrás da gente. Vem aqui dentro. Vem aqui dentro. Nossa. Se ele viesse pra cá, eu ia botar pra dormir de qualquer jeito. Vai, Rearte. Tô te curando. Tô te curando, Rearte. Pode empurrar os caras. Aí, volta um pouco. Habilidade Suprema pronta. Proceed um sem medo. O Rearte poderia ter ficado mais pra frente um pouquinho. Pra... Pra pedir o outro time de avançar um pouco. Tá de olho aqui em volta, né? Porque da outra hora a gente foi fanqueado. Manta cura a Diva. Eu te dou. Olha o Rearte. Escudo o Rearte. Faz sinal, Rearte. O soldado deles acabou de botar. O Rearte vai dar esse... Bagulho pra frente. Aí. Ainda bem que o Zenyatta foi lá. O Zayyatta foi salvou o cara, mano. Foi lá pra baixo. Onde o cara tava. Eita. Nossa, consegui me esconder aqui. Tem um grande alho ali. Não vai ser um grande alho. Você vai fazer porém. Não vai ser curado não, Rearte. Falta aqui. O Zayyatta foi a questão de vaga. Eita. 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 Se fosse eu curando também, eu ia admitir que ele não ia conseguir sobreviver naquele ult dele. Que ele foi pra cima dos caras na hora que eu lutei ele. Em arte tem que ter sempre um bom healer curando. Foi bem esse game, gente. Se fosse outro game, vou botar em mim, dane-se. Se fosse outro game, ficaria lá no meio dos caras, ficaria ganancioso lá no meio dos caras, dando espadada tentando levar todo mundo. Mas a vida dele baixou o suficiente, ele saiu de lá. Jogou seguro. Gostei. Espero que tenham gostado dessa partida aí, valeu. Nossa, 5200 de experiência. Rumo. 3000 pontos e... Opa! Diamante. Não esperava que fosse ganhar isso agora. Missão. Missão quase cumprida. Queria pegar diamante também. E... Eu quero... Arma dourada. 2100 pontos. Se a season terminar agora... Eu posso pegar minha terceira arma dourada. Vou ficar com... 3200 pontos, eu acho. Eu não sei de que herói eu vou pegar, cara. Mas tá aí. Espero que tenham gostado dessa partida aí de suporte. Tô jogando só de suporte. Só de Ana. Temporada aí. Valeu. Por assistirem. Falou. E... Até a próxima.